Boa tarde, terça-feira, 18 de outubro de 2022, e nós estamos iniciando mais uma edição do OCP Fatos e vamos repercutir os assuntos mais importantes da manhã de hoje. Os principais fatos são destaques a partir de agora, como por exemplo, secou a teta, 16 partidos políticos não terão fundo e propaganda após o fracasso nas urnas nas eleições de outubro deste ano. Tribunal Superior Eleitoral reforça número de ministros para julgar propaganda no segundo turno. Câmara pode votar hoje à urgência de propostas sobre pesquisa eleitoral. Lula cancela a viagem à Santa Catarina. Condenada facção que matou rival no chão de igreja, em Chapecó. Procon de Jaraguatsú notifica Selesc por falta de senha de atendimento. Fiquem conosco. Esta edição, a primeira do dia, do OCP Fatos já está no ar. Apenas 12 dos 28 partidos e federações que disputaram as eleições deste ano conseguiram alcançar a chamada cláusula de desempenho fixada pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Durante os próximos quatro anos, somente essas 12 legendas vão poder receber dinheiro do fundo partidário e usar o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. O balanço foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Atingiram uma cláusula de barreira as federações PT, PCdoB, PV, PSDB, Cidadania e PSOL e Rede, além dos partidos MDB, PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSD, Republicanos e União. Dos 16 partidos que não alcançaram a meta, 7 até conseguindo eleger deputados federais. Mas o número não foi suficiente para alcançar o critério de desempenho fixado pela legislação. São eles, Avante, PSC, Solidariedade, Patriota, PTB, Novo e PROS. Os demais, Agir, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU e UP, sequer tiveram parlamentares eleitos. De acordo com a emenda constitucional 97, só podem ter acesso aos recursos do fundo partidário e também à propaganda gratuita no rádio e na televisão, os partidos políticos que alcançarem um dos seguintes critérios de desempenho. Eleição de pelo menos 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos 9 unidades da federação, ou obtenção de, no mínimo, 2% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 9 unidades da federação, com o mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles. Os 16 partidos que não atingiram a cláusula de barreira continuam a existir, embora não recebam mais suporte financeiro de origem pública a partir de fevereiro de 2023. Para evitar essa restrição, eles têm algumas alternativas. Podem recorrer à fusão, incorporação ou federação com legendas que obtiveram o melhor desempenho nas urnas. As cláusulas de desempenho passou a ser aplicada a partir das eleições gerais de 2018 e será reajustada de forma escalonada em todos os pleitos federais até atingir o ápice nas eleições gerais de 2030. Ou seja, resumo da ópera, acabou a teta, secou a teta. Esses caras sempre fizeram campanha com o dinheiro público, dinheiro do nosso bolso. Teve muito candidato aí que veio pedir o seu voto nas eleições de 2022 usando do seu dinheiro. E agora, como eles não atingiram essa cláusula de desempenho, as implicações para a sobrevivência desses partidos têm que ser a junção, porque não terão mais dinheiro para praticamente nada. Lembrando que são coisas diferentes. Fundo partidário e fundão eleitoral. Mas se o sujeito não tem fundo partidário, fundão eleitoral menos ainda. Então, esse é o problema para as próximas eleições, para estes partidos, caso eles não se fundam aí, não se refundam fazendo a junção entre siglas partidárias. Difícil, hein? Olha, foi publicado no Diário Oficial de Justiça Eletrônico desta segunda-feira, ontem, portanto, Uma portaria que nomeia a ministra substituta Isabel Galotti como uma das responsáveis por analisar as representações e reclamações sobre propaganda eleitoral neste segundo turno das eleições. A norma também designa o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, para participar da distribuição desses processos. A medida foi necessária devido ao excepcional volume de processos sobre o assunto protocolado no Tribunal Superior Eleitoral referente à propaganda. A ministra Isabel Galotti substitui o ministro Raul Araújo, que exercia temporariamente uma dessas funções. Raul Araújo era ministro substituto pelo Superior Tribunal de Justiça, mas tomou posse como efetivo no Tribunal Superior Eleitoral em 6 de setembro deste ano. O grupo de ministros responsáveis pela propaganda tem a seguinte formação Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, Paulo de Itácio Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça, Maria Cláudia Buquianelli Pinheiro, que é uma advogada, e Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Compete a esses ministros julgarem os processos sobre eventuais irregularidades cometidas nas campanhas para o cargo de presidente da República. A portaria estabelece ainda que as decisões concessivas ou não de liminares em matéria de propaganda eleitoral, inclusive a análise de direito de resposta, serão imediatamente submetidas ao plenário pela presidência, inclusive por meio de sessão virtual. Falando em Brasília, estão previstas nesta semana sessões do plenário da Câmara dos Deputados, hoje e amanhã, onde eles retomam a pauta de medidas provisórias que poderão perder o prazo caso não sejam votadas. A primeira medida é a que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. Essa medida precisa ser votada até o dia 25 ou perderá a validade. A segunda é a que limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União, que correspondente à inflação de 2021, no exercício de 2022. O texto precisa ser votado até o dia 3 de novembro ou perderá a validade. Também está na pauta da semana requerimento de urgência para a votação do Projeto de Lei 96-2011 do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, que amplia multas a institutos de pesquisas e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Apensado a este projeto está o Projeto 25-67-2022 do deputado Ricardo Barros, que pune os responsáveis por pesquisas eleitorais com números divergentes acima da margem de erro dos resultados oficiais das eleições. O tema foi objeto de reunião nesta semana entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e outros parlamentares. Mas, sempre tem um mas, né? Não há definição sobre a data de votação da proposta. Aqui em Santa Catarina, a visita do candidato a presidente pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, a Joinville, prevista para amanhã, foi cancelada. Segundo Luciano Boico, da coordenação do partido, problemas de logística, segurança e a previsão de mau tempo para toda a semana motivaram a decisão. No mesmo dia, aliás, Lula estará no Rio de Janeiro. Na visita à Joinville, estava prevista a concentração a partir das 15 horas no Centro Eventos Calhansen, de onde Lula e apoiadores sairiam em caminhada seguida de discurso do candidato em trio elétrico, mas não acontecerá. Agora, mau tempo até é compreensível. Alegar falta de segurança, aqui não é o Rio de Janeiro, onde, inclusive, ele subiu o Morro do Alemão, dominado por traficantes, e garganteou que não seria e não estaria acompanhado de seguranças. Santa Catarina é diferente. Olha, quatro homens acusados de assassinar um faccionado rival a tiros e facadas no interior de uma igreja em Chapecó foram condenados em sessão do Tribunal do Júri. Recentemente, as penas somadas alcançaram 84 anos e 8 meses de prisão em regime fechado e sem direito de recorrer em liberdade. A sessão de julgamento e os trabalhos se estenderam por 15 horas sob presidência do juiz Jefferson Oswaldo Vieira, titulado da primeira vara criminal de Chapecó. A pena maior foi determinada para o acusado de atirar contra a vítima e também contra um policial militar que chegou para atender a ocorrência. A ele foram estipulados 30 anos e 8 meses de prisão. Ele foi condenado por homicídio qualificado por meio torpe, emprego de meio cruel e uso de recursos que dificultou a defesa da vítima, além de tentativa de homicídio qualificado por ter sido praticado contra um agente integrante de órgãos de segurança pública. Ele ainda responde por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Outro réu que também atirou contra a vítima e ainda desferiu o golpe de facão no homem já caído, recebeu sentença de 19 anos de prisão e 4 meses. Ele foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recursos que dificultou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Outros dois acusados foram condenados a 17 anos e 4 meses de prisão, cada um por participação no homicídio. Um deles ainda responde por posse irregular de munição de arma de fogo. O quarto envolvido também foi condenado por corrupção de menores. De acordo com a denúncia, a vítima foi perseguida por três dos acusados e um adolescente, no dia 17 de junho de 2018. Após disparos de arma de fogo, o homem tentou se esconder em uma igreja onde acontecia um culto. Já caído, foi golpeado com facão e atingido por mais tiros. Um dos acusados prestou auxílio ao monitorar a residência da vítima e repassaram informações. O outro forneceu munições. Durante o apoio ao trabalho de perícia, um dos réus atirou contra o policial militar que não foi ferido. Que barbaridade, hein? Dentro de uma igreja, não se respeita mais nada. E ontem um cidadão foi até o PROCON de Jaraguá do Sul para fazer uma reclamação contra a Celesc. Segundo ele, não recebeu a senha de atendimento. Isso não pode. A diretora do PROCON, a Janine Veig, falou conosco sobre o ocorrido. Veja. O que houve com a Celesc, Janine? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Na realidade, o PROCON recebeu nesta manhã, segunda-feira, uma denúncia de um consumidor relatando a não entrega da senha mecânica na agência da Celesc do Centro de Jaraguá do Sul. O consumidor relatou também que houve uma demora superior a 45 minutos no atendimento dele. Nós temos uma lei municipal, a 7.022 de 2016, que preconiza no parágrafo primeiro e segundo que o órgão Celesc deve entregar uma senha mecânica onde deve constar, além do número do atendimento ao consumidor, o horário que foi cedida essa senha para o consumidor e, posteriormente, o horário de atendimento. Não foi cedida essa senha, ele não teve acesso à senha e ele nos contatou. De pronto, o fiscal do PROCON se dirigiu ao órgão para a averiguação do fato e lavrou o auto de infração com a devida observação de que a senha mecânica não tinha sido entregue ao consumidor. Mas, nesse mesmo momento, a Celesc se colocou de pronto à disposição e ficou de sanar o problema ocorrido imediatamente. Não houve multa para a Celesc, foi uma notificação da constatação de uma irregularidade, isso. Exatamente, exatamente. Não houve multa, apenas a questão do auto de infração devido à denúncia desse consumidor. Ele ficou insatisfeito porque não houve a entrega da senha e o atendimento foi muito demorado na visão dele. Amanhã, novamente, o fiscal se dirigirá ao órgão, Celesc, para verificar se o ocorrido foi sanado. Tá ok, Janine. Obrigado pelas informações e pela entrevista também, viu? Nada, nada. Estamos à disposição sempre. E, quando precisar, é só entrar em contato com o PROCON. Por enquanto é isso. Nós estaremos de volta logo mais às 18h45 com uma nova edição do OCP Fatos. Claro, já estamos esperando por vocês. Até lá. Tchau. Tchau.